Eu sou o Vlad Oliver, bom, já faz algum tempo que eu adotei o procedimento de não ficar ensaiando os vídeos que eu pretendo fazer aqui, para eu ser surpreendido ao mesmo tempo que você que está assistindo, ok? Então eu quero que seja ao vivo, ok? A gente chama em televisão isso aqui de gravado ao vivo, ok? Eu quero ser surpreendido pelas coisas que eu mesmo fizer, e se eu fizer errado eu vou querer saber porque eu fiz errado e assim por diante. Bom, os dois vídeos que versam sobre a Etio Blender, a Etio Blender, apenas Blender, vamos ver no tutorial aqui, um deles que eu estou seguindo é o Carve Effects, eu já mostrei para vocês, esse Carve Effects, ele faz o seguinte, depois que ele dá uma explicação longa sobre isto, ele manda você ir ver num outro vídeo, não no vídeo dele como é que faz, assista esse Mate Paintings aqui, assista não sei o que, não sei o que lá, ele não fala sobre o traqueamento, eu não entendo por que, sinceramente não entendo, ok? E, se eu vier aqui no vídeo também do Etio Blender, no próprio How to Install, vejam, esse é a última versão, mas How to Install em versão 2.82, ou seja, eu tenho lá minhas dúvidas, ok? Se eu vou conseguir instalar isso aqui na versão 2.92 e não na 2.2. De novo, acontece a mesma coisa, ele manda você ir ver em outro vídeo, ok? Aí eu faço o seguinte, bom, você vai na Watt e digita Track lá, o primeiro vídeo que vai aparecer chama The Head 002 The Track, e ele vai falar especificamente sobre traqueamento, ok? Acho que você pode vir aqui, se eu não me engano, leia. Agora, eu nem me lembro direito agora onde que é, Animation, Track Motion, ok? Você vai direto no Track Motion aqui, ou no Track Camera, Track Camera, se eu não me engano, Track Camera, ok? Use Only Decomposition Panel, ok? E vamos, ele está em 3D Solver, ok? E está fazendo o traqueamento, é isso que eu queria, eu não quero mais que isso, e pronto, ok? Acho que você pode depois dar um Create Camera, ou um Create Camera e Create... Enfim, vamos ver se é terminado aqui, ele te dá um Create Camera, ok? Ele vai criar uma câmera, deixa eu ver, U, e aqui estão os keyframes que ele criou, ok? E acho que é isso. Esta é a parte relativa ao nosso querido amigo After Effects. Vamos agora para o Blender, então. No Blender, eu preciso fazer um install, e é aqui que eu vou me ferrar, ou não. Eu recebo isso aqui, tenho que desarcar, tenho que desipar o objeto, porque ele não funciona como os outros, ou seja, ele não funciona direto como um objeto zipado. Então, Windows E, a gente vem aqui, no arquivo de programas, Blender Foundation, e puxa isso aqui, eu vou dar, bom, eu posso colocar em qualquer momento aqui, permissão, ok? Não sei o que, não sei o que lá. Bom, eu vou ver se funciona. É o jeito, né? Tirei daqui, eu tenho, tenho o costume de deixar em Programs, ok? Vou até fazer isso, programas, eu deixo uma, um, um, vejam, está desde 2017 aqui, eu tenho todos os, tenho um backup de tudo que eu já fiz, para não fazer besteira aqui. Aqui vai o meu abi.3.1 aqui, eu fico sabendo que é, vou até colocar a V2 Blender. Vamos clicar aqui, vamos ver, a V2 Blender 1.1, pronto. Feito isso, vamos lá, e vamos, File, Edit, vejam, eu posso ter, não, não é Preference, é Preference mesmo, Add-on, ok? Vou procurar nos meus Add-ons, Install, Install, eu já estou até no Tutorials, ah, eu não sei onde é que eu estou aqui, vamos ver, Lock C, Program Files, Blender Foundation, ponto 1, e vou chamar isso aqui, vou dar um Install Add-on, Program Module Installed, ok? Aqui está ele, bom, Copter After Effects Transforming direto do Blender, eu estou acreditando que isto seja, isto aqui, seja isso mesmo, ok? E nós vamos ter então, deixa eu ver no Layout, aqui, oh, tem sim, aqui, a E2 Blender, aqui, nós temos, é, o, o nosso Add-on, ok? Devidamente instalado, sai o melhor do que eu imaginava, ok? Enquanto isso, a gente vai vir aqui, e vamos ver o que que precisa, 11 Only in the Composition Panel, acho que eu tenho que, aqui, copiar isso aqui, aqui, mas nós vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, 5,50, acho que ainda dá para continuar, bem, vamos lá, o que nós vamos fazer? Eu vou dar um 6S, nesse Peugeot Onyx by Oliver 2020, nós vamos colocar isso aqui, ponto 01, 01, tá? Ok, então a gente fica sabendo que esse aqui foi o que eu customizei, File New General, pronto, estou aqui, ok? Vamos ver se, é, o que que eu tenho que fazer? E, aí, não fica muito claro para mim, é, Ctrl C, aqui, Ctrl C, né? Eu vou copiar os dois, Position e Orientation, ok? Na base do Ctrl C, é o que nosso amigo manda a gente fazer, e vem aqui, vamos ver se isso vai funcionar, né? É, Paste Keyframes, opa, não, vou dar um Create Camera, ok? Paste Keyframes, deixa eu ver se... É, aparentemente ele criou a câmera aqui, ok? Vamos ver aqui, zero... Ah, ele criou uma outra câmera, chamada Câmera Transformer, vocês lembram disso, a guia, a gente pode dar Ctrl Zero, haha, e vamos ver se, opa, 10 está funcionando, não dá para saber, ok? É, vamos ver aqui, aqui... Aham, bom, nós estamos em uma posição muito, muito... Ah, ele está de ponta cabeça, inclusive, vejam que coisa louca, ok? É, não é fácil, não. Eu tenho, preciso lembrar que eu tenho todos esses frames aqui, preciso lembrar que o meu tamanho também, o tamanho da minha imagem não é 1920, é 1280 por 720, porque eu fiz questão de ver isso aqui lá no After Effects, se vocês estão lembrados, ok? Então, a câmera tem as mesmas condições, eu estou em 24 frames por segundo, provavelmente seja 29.97, ok? E o que mais? E tem outras coisas aqui, se eu não me engano, vamos fazer uma abordagem aqui, vejam. Deixa eu ver aqui, eu estou com 312 frames aqui, vou precisar que o nosso amigo Blender também tenha 312, ok? Tudo isso faz parte do que eu estou fazendo aqui, ok? É muito estranho, essa câmera está tão baixa aqui. Bom, eu provavelmente, vamos ver o seguinte, 3... Vou dar um G aqui, vou ver se ela... Eu consigo consertar essa câmera sem fazer maiores problemas. É, G aqui, vamos ver. É, como eu estou animando, eu não consigo mexer desta maneira, ok? Faz sentido para mim, ok? Que seja deste modo. Talvez eu tenha que ajustar isso aqui, mas eu vou ver exatamente. Aí a gente vai parar por aqui, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.